E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um novo solo Moni Glitch? Bora lá então, pessoal! Essa dica é uma dica de God Mod do Kamikaze Lacoste Gamer. Para fazer esse Glitch, você vai precisar, primeiro, estar registrado como presidente do modo clube ou como chefe. Essa é a dica inicial. Dessa forma, você vai receber o convite para fazer um serviço do complexo. Convite lá do Lester, mas tem que ser serviço do complexo. Eu vou passar para vocês todas as configurações, mas detalhe, pessoal, é muito fácil mesmo. E com esse Glitch, você vai conseguir fazer duplicação massiva para os seus amigos e muito mais, ok? Dessa forma, nós vamos ganhar dinheiro e RP duplo daqueles serviços do cassino ou até mesmo da sobrevivência, que é um serviço criado para Rockstar. Você vai precisar ter um serviço adicionado em seus favoritos. É um serviço bugado. Eu vou deixar o link dos serviços que aparecem. O do Hunter's Clan, meu serviço, aparece aqui no mapa, quando você adicionar ele nos seus favoritos. De outros, pode aparecer também aqui ou nessa região. Eu vou deixar vários serviços, vários links, para dar certo para todo mundo. Pode aparecer nessa área, em amarelo, se ele estiver adicionado nos seus serviços. Ou até mesmo lá em cima, no Monte Shield, nessa área aqui, ok? Então, eu vou deixar na descrição vários links para o PS4, Xbox One, para que todos possam fazer. Eu quero aproveitar e já pedir para vocês like no vídeo. E quem não for inscrito no canal, se inscrevam nos dois canais Hunter's Clan, os links dos dois canais na descrição desse vídeo. Eu estou utilizando o modo de mira livre assistida. Para trocar o modo de mira, você precisa ir no criador ou no modo história, configurações, controle e coloca o modo de mira assistida. Agora nós vamos precisar utilizar a Penthouse. Precisa ter garagem? Não. Você pode até utilizar o estacionamento, desde que você tenha algum veículo lá. Nessa conta, eu ainda não tenho a Penthouse. Então, eu vou comprar a Penthouse, vou dar um corte no vídeo. Vai demorar um pouquinho, porque vai ter aquele, a cutscene e tudo mais. E aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, já comprei a Penthouse, já coloquei um carro gratuito na garagem. Agora eu vou sentar no sofá do quarto, onde tem uma TV, e vai aparecer essa mensagem para mim. Colocar a seta para a direita, assistir TV ou ficar de pé bolinha. Feito isso, eu vou no mapa, coloco o cursor em cima do serviço bugado. De quem é esse serviço aqui? Aperto o quadrado, Hunter's Clan. Confirmo no X para iniciar. Aperto o quadrado, né? Para confirmar, para entrar no serviço. Confirmo o alerta no X, vai até as nuvens, vai carregar. Vou receber um alerta. Apareceu ali procurando, porque eu estou com opções de partida aberta, mas se você não tiver, tudo bem. É só confirmar no X daqui para frente. Confirmo. E aí volto para a sessão. Reparem que ficou bugado o menuzinho lá da TV, lá em cima, no canto superior esquerdo. Agora eu vou até o telefone. E de frente para o telefone, eu vou colocar duas vezes seta para a direita. Seta para a direita, seta para a direita. Vou ficar nessa tela. Aguardo um pouquinho, vai aparecer o menu do telefone. Quando aparecer o menu do telefone, eu vou até o Wallet. E aí vou chamar o carro que está na minha garagem. Se estivesse no estacionamento, bastava clicar em cima do estacionamento. Clico no carro. Aperto o X. Em seguida, aperto o botão Options. Vou em GTA Online. Opções. Coloco o cursor em cima de cometer suicídio. E fico apertando X, 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 X. Várias vezes. Vai dar uma tela preta. E na tela preta, eu apertando o X, meu personagem vai morrer. E eu vou aparecer lá fora, já bugado. Pessoal, olha que demais. No minimapa, aparece meu carro. Porém, ele está no limbo. A partir daqui, você pode fazer a duplicação massiva. Agora, se você for fazer o God Mod, basta você puxar o celular e ir no serviço, no convite do serviço do Lester, que é o serviço do Complexo. Então, puxo o celular. Lester. Pode ser qualquer serviço do Complexo. Aperto o X para iniciar. Confirmo o convite. Vou até as nuvens. E aí, vai começar a carregar uma tela preta infinita. Nessa tela preta infinita, eu vou até a comunidade Hunters Clan, ou algum amigo meu que esteja jogando online agora, e vou clicar para entrar na seção dele. Eu vou na comunidade Hunters Clan. Acho um jogador, clico para entrar na seção. Vou receber um alerta. Em seguida, eu vou clicar para entrar na seção do jogador de novo. Se eu receber um alerta de modo de mira diferente, é só cancelar. Agora, eu vou apertar Triângulo para sair do carro. Vou aparecer na seção, já em God Mod. Por isso que eu digo, clique fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. E agora, pessoal, bora para as dicas. Primeiro, eu estou sem acesso às armas por enquanto. Para fazer os serviços. Você pode puxar o celular. Aliás, estou com um presente de motoclube. Se tivesse alguém na seção, poderia convidar alguém para fazer um serviço do motoclube. Se você estivesse como chefe, você poderia fazer, por exemplo, algum serviço do chefe que dá para fazer sozinho. Mas, você tem outras opções. Você pode ligar para a senhorita Baker e chamar um serviço da boate. Além de ligar para a senhorita Baker e chamar um serviço da boate, você tem outra opção. Vai na internet. E depois que você clicar na internet, você vai apertar o botão Options. Vai abrir o menu. Vai em GTA Online. Serviços. Jogar serviços. Criados pela Rockstar. E aí você pode ir na sobrevivência. Vai ganhar 30 mil sozinho. E vai ganhar muito RP matando os NPCs. E depois que acabar a sobrevivência, vai aparecer a tela já com todas as outras sobrevivências. Basta você seguir em outra sobrevivência e assim por diante. Se você quiser pegar as armas aqui na seção. Você vai em qualquer serviço do Simeon, do Gerard ou do Martin. Vai dar um erro. E aí você vai de novo no serviço. Vai até as nuvens. Quando você chegar no lobby, basta você dar bolinha para sair. Sai do lobby. Vai aparecer na seção, já de posse de qualquer arma que você quiser. Você já tem acesso às armas. Apareceu a opção para sair. Vamos ver. Bolinha. E confirmo. Olha que demais, pessoal. E importante. Não faça esse método para ficar matando os jogadores na seção. Senão você vai ter problemas na sua conta. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para a gente. Um grande abraço para a gente. Tchau, tchau.